Música Música O que é que está o negócio com o meu bando? O que é isso? A gente fala que ela não tem um banco de costas, tá? Ela tem um banquinho aqui, ali. Mas eu vou levar um ali. Não é? Olha que conforto de baixo, isso aqui. Tá procurado, você vê? Nossa, isso aí. Aqui é pra frente, né? Nossa, mais um aqui pra mim. Vamos lá. E quando o ar de cima não vem, nós vamos levar. É, não é possível. Vou tirar agora. Caio? É que ela tá na nossa netzinha já aparecendo. Olha, olha. O bancão. Olha, ela vai querer ver um negócio de tapete pra vocês, né? Olha, ela vai querer ver o negócio de tapete pra vocês, né? Mas é? Mas é Bolsonaro? É Bolsonaro! Ela tava lá atrás, sentada. Ela tava lá atrás. É de cristal? O cristal tá viajando. O indicador é de cristal. 540 bebidas. Também gosta de arrumar caminhão. Olha, e aí? Olha. Olha. O que é? O microfone já me encantou? Olha, a gente se derrubando. Hoje a gente vai... O que você traz? Você tá no shopping? Nós já causamos raiva, menina. O cara já chegou aqui a seguida falando Meu Deus, Curitiba realmente ficou pequena pra essas duas. Cara, nós só fomos no shopping. Tem tanta gente, né? É que a gente não pode dar um passeio. Não pode, amiga. Olha, eu acabei de comprar um tênis. Número 35. É que era promoção. Entrou no meu pé, eu cumprii. Meu Deus, tá assim, ó. Tinha que amarrar aqui, porque você vai bater pra cair. Um presente da Grace, Michelle e Gabri. Olha. Quem eu quero, não me quer. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, eu vou querer. Ninguém vai ficar sozinho. Hoje eu caso em amanhã. Desbapo caso. Vamos dar essa roupinha. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, eu vou querer. O que é isso? É o pau de selfie. É o pau de selfie. Ah, o tripé. Não, esse é o pau de selfie. Aqui ele vira um... Um pau de selfie. É o tripé e também vira o pau de selfie. Olha que toque. Mas é aqui ou você bota o celular? Mas o teu tem simpatia? Não sei se... Vai lá no meu pai. Vai pro meu celular não cair, não quebrar no chão. Eu conheço essa luva, hein? Eu também conheço. Vamos lá buscar ela? Vamos buscar ela? Vamos lá? Vai lá em roubo aqui. Quer ir lá buscar mais? Tá maluca. Tá maluca. Se quisermos, é muito bom. Vamos fazer um enxergar mais? Menina! As portas são... O estofado de dentro. A cama que a gente tá melhorando. Tá vendo nas costas. A câmera venda aqui vai mostrar mais essa imagem. O que que aparece lá. Até um pink show lá. Vai dizer que o Scania não vai matar a palma aquela cor ali. Vai matar a palma. Agora aí. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei o que é mais lindo. O preto são rosa pra mim. O meu é o preto, o rosa. O preto são rosa. O preto são rosa. O preto é ser escravo. Quando eu trabalhava na FH preta eu dormia. Eu sonhava assim ó. O braço, Mari. E quando? Que além de rodas, que não se preocupa. Ainda tinha lataria. E era alta. Era o clube de rodas, né? Muitas vezes, ó. Muitas vezes eu acordava o cacheno assim ó. Não perco o hábito jamais, né? É um preto desapaixonado. Sempre para dentro. É um preto, né? É um preto. Nós estivemos ali na cama primeiro. Que estava boa. Só teve que botar um pouquinho espuma. E o painel que lá vem a gente volta. É um preto. Essa lameira que fez ontem. É um preto. Top dos tops. Lá em Vitória da Conquista. Aquela da Jônia lameira também. É um preto. É um preto. É um preto. Depois do Jônia, esses retos foram em Marajona. Qual é o lameira? Quem serve? Eu calçava 37. Não sei o que aconteceu. Hoje... O meu dedo está chorando. Mas o problema é dele. Ele que lute. Tá ligado? Uma ligação de Vitória. Todo mundo de tênis. Só eu, né? Mais ou menos. É uma rodinha, né, querida? Você quer sair da moda, né? Não quer sair da moda, né? A cristal que incomoda. A outra não estava de secular. A outra não estava de secular, né? Ela não estava. Esse M não é de Michelle. É de mulher. Por isso que ele é de Marilene. E o dela é de Marilene. O meu seria do que? O meu se eu ficasse com M. Uma M? Maria. Minha menininha. Estou tentando procurar o meu M e não consigo achar. É assim mesmo, ó. Está do lado avesso. Achou. Não, estamos entendendo ainda. Você entendeu, Rodrigo? É conforme o álcool. Que a gente nem bebe. Não. Mas se você calcular... Minha filha sabe quanto tempo eu demorei para vir de sua casa para cá? Quarenta minutos. Será que é longe? Tinha trânsito? Não, não tinha trânsito. Então o problema foi a... Ah, vocês eram do mesmo mesmo? Tivemos do mesmo mesmo. Ah, para cá? Mas eu não queria deixar ela sozinha. Entendeu? Não, primeiro vou deixar. Eu peguei lá. Eu queria saber a fé, hein? Eu sou de menor. Querida, eu sou de menor. Quem descobre que alguém saiu comigo ontem e me trouxe na porta de casa? De repente acontece... Minha mãe não deixa mais eu sair. E aí? Ela queria que fosse fazer rota com ela antes da visão? Eu não fui. Não foi, não? Fiquei fazendo hidratação no meu cabelo. Dormiu, maquiagem. Olha, meu amor. Tu viu? Ela dormiu, tu vai ficar para cima assim. Ela nem fizesse mexendo. Sério? Mas eu acordei pior que eu estava. Não adiantou de nada. Dormi assim, ó. Comeu pipoca. Porque eu acordei tão amassada. Me deu vontade de voltar a dormir de novo. Eu achei que era só coisa dela. Eu olhei bem, mas eu vi você dele. Tá? Bonitona. Seguro batom. E colocou naquele jeito. Já bem que eu não quero o filho. Ainda bem. Mas sei quando. Não foi a Duque que colou para mim. Eu não sei colar não, querida. Eu vi. Eu vi. Eu vi que eu estou falando de nada. Menina, a notícia não é boa. Não, senão tem que avançar um avião. É bom, vamos passar. Não, amanhã a gente vai embora cedo. É porque o homem falou pra mim agora. Ah, não, então vou avisar pro Diego pegar passagem da velha pra mim. Não, mas o quase louco não vai passar? Não, não dá muito, muito. E por que não dá pra ir com a gente não, é, mulher? Mulher, o homem diz que sai. Não é sexta, amanhã é o teu compromisso. Mas ele não vai passar hoje? O quase louco, eu te levo lá, velho. Ô, Diego, vai dar enrolada aqui, acabei de chegar. É o homem que sabeu falar aqui agora. Você consegue o voo pra mim, pra mim, direto pra ir, daí eu consigo tá aí amanhã cedo. Tá me chamando agora, chegando aí. Amanhã não consegue esperar, até amanhã. Não, ele falou que amanhã é certeza. Não, mas amanhã é se for fera, pode. O cabião vai subir? Hoje? Mas a menina vai precisar ir até de noite. Mas daí eu depois se levo lá, não sei. Acho que ele vai. Ah, vai, então, o cabelo do do avião já tava lá, era pra estar lá já, ó. Só no fico, achei que a menina ia demorar. Não, a gente não ia, o cara ia mudar. A gente já jogou rápido e eu tava lá, ainda onde que a gente questionou até a realização dos vídeos ontem à noite, quando eu tava conversando. Porque eles querem fazer os conteúdos lá, mas eles não tem a mesma ideia de o que faz pra fazer. Passar pra tudo isso aqui, é o que tá ali, isso aqui, papapá, né? E ele diz, é, tá aqui terça-feira, né gente? A gente tá meio agulhando, né? Agora eu me chamou aí pra ver se precisava mesmo voo, eu disse, não, tô chegando ali na Michelle, a gente vai liberar hoje. Aí caso não, daí ele e-mail, bota no avião. Não tem ideia, mas amanhã a gente vai na sexta. Não, porque ainda é sexta, tem um evento dia 26, 27, dia 25 eu tenho que tá embarcando e bota. Mas amanhã mesmo a gente tá lá, mulher, amanhã a gente tá lá. Vai não, não vai, ele disse que não vai. E o bom é que a gente nem... Fizeram o maleiro dela rápido. Fala, mulher, foi rapidinho aí. Tava assim, maneiro ou tava com aquele original? Tava com o original. E a gente tá trocando. Tava com aquele original? Tava com aquele original. Tava com aquele negócio aí na... O que que é? Na SBD, né? O que que é? Acabou também? Isso aí é foda, né? Acabou? Faça a semana, quando você caminhar uma coisa se for. Calma, né? Não vai ficar nada ainda. Não vai ficar surpresa. Achei que não ficou nem a hoje, mano. Ah, agora já nem. Não ia sair hoje, a gente não ia sair hoje mesmo. Não, não, hoje. Tem que aumentar uns. Mas amanhã a gente não vai sair feio? De noite, ó. Pronto. Pronto. Amanhã a gente não tá aí andando. Ele caminhando a São Paulo. Hoje é meu dia, né, querido? Mas pra começo lá, tá me gostando assim. Mas amanhã você tem tempo isso aqui pra fazer? Eu tenho que conhecer a equipe da São Paulo. Que a gente vai ter... E deu tudo certo. Não tem frete. A gente vai vazio. A gente vai dar tempo em casa de nossas coisas lá. E vamos mesmo pra São Paulo. E daí sábado eu vou ir na dentista lá. E eu quero ir também. Vamos então, sábado? Vamos combinar? Não, eu vou combinar aqui. Sábado ela já marcou comigo às 11h30. Ela falou que você faz aquele negócio que eu queria, né? Não. Não faz? Daí nós já vamos lá, né? Não vai. E daí já... Ficamos lá pro Guarulhos, tá? No fim de semana, né? Vamos fazer nada? Não, a gente não tem nada. A gente não tem nada, né? 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 É? Eu não tenho tempo também lá em doce. Ah, o Jornal nesse culto. Não vou me dar, não consigo. Não tô? Tá com a turma pra isso, tá? Tá com a turma, né? Tá com a turma. mas chega uma hora que tu não aguenta, Mari, não aguenta, Mari, eu já tô naquela fase que tu não aguento mais ficar sentada de boa hora, eu dei uma cansada de tudo, se eu fosse uns meses atrás, um acidente, tinha me virado minha cabeça, mas eu mudei demais, eu tô cansada da vida, assim, ó, a loucura, entendeu? eu tô cansada daquela coisa, carregar, 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 eu não quero mais viver isso, tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, mas é aquele que você fala, trabalhar e viver, não, pode ter um sentimento pra mim, ó, que é doer, doer a coxa, doer as costas, pelo céu, eu dirijo 48 horas, mas não é, eu não durmo toda noite, eu vou e só paro no destino, chega lá e tem carga, eu só paro no destino de novo, sempre foi assim, dez anos nesse ritmo, então eu tô no ritmo cansado, porque eu não quero mais viver isso, esse ano tem que mudar a minha vida, não, você tem que trabalhar, você tem que viver, é coisa que eu nunca vivi, entendeu? Trabalhar, se vestir bem, o meu divertimento é, nem me vestir bem, eu me vestir, tu sabe, né? E agora eu vou ter aula de personal size, tá? E quem entende de roupa? Quando fomos no shopping, não conseguimos nada, porque não tinha modinha, nosso estilo, né? Não, a gente não tinha nada, nosso estilo, né? Porque o nosso estilo, querido, não é só roupa boa. Falei, cadê essa cola? Uma roupa mais... Não tinha nada, não tinha nada? A Marcia não precisa nada, não tinha esse tipo de fala. Não tinha nada, não tinha nada desse estilo, aqui no Brasil, eu tava atrás de uma leg dessa, Até esse aqui tinha um tipo de aula, né? Ela não curta, é assim, eu não gosto, é porque eu não gosto de ver a muda aqui, Minha perna é muito curtinha. E eu só tenho um mouse que eu tenho aqui em Muro, e eu tô lá ligando. Eu fale de mim, fale mal, fale bem, mas quem fale? E deixa o like, né? Porque isso é muito importante, porque essa semana, você sabe, né? Além de tudo, quero botar dentes novos. Olha, gente, o Sheila vai... De onde eu vou tirar, não sei! Ela vai se transformar, vai ficar a boneca das bonecas. Não, não dá uma investida, né, Michelle? Claro, mas investida mais no que? No dente? No dente, porque a mulher já é top, né? Linda, mas... Vai pintar o cabelo de rosa de novo, né? Oi! Vai pintar o cabelo de rosa de novo, né? Oi, Sheila! Oi, tudo bom! Rodrigo, eu dei uma enjoada do meu aparelho, que não aguenta mais ver o aparelho, caramba! Só que eu não consegui ficar sem. Mas depois que você coloca as lentes, você nunca mais quer saber de aparelho. Vou botar a lente de contato. Lente de contato, vai ficar... Coloque BL2, que é esse aqui, o brancão. Mas é de porcelana, né? Porcelana, né? A minha dentista fala aqui do que é. Olha o celular onde está o Andeus. Não vai estar, né? Não está aonde? Aquele, oh, não está te cascando. Está conchida para mim? Esse aqui já veio a fundo. Quando eu vir aqui fazer o acessório do UFH, eu vou desmontar um monte de peças, eu vou levar para o Fugiat. Está de novo, Rumi? Que pegou para a lâmina e se pegou a carreta em cima. Aquela coisa que a gente não sabia, ele dá muito bem no começo, ó. E estranha de um caminhão para o outro, né? Acabou. Aí já vou aproveitar, já tiro tudo, pinta, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver como está a carreta. Mas não chega os pés do rosa, não. Big show, né? Não, mas envelopar painel é top. É, né? Eu descobri aqui no SVD. Eu acho que eles fizeram um projeto, né? Com essa deliche aí que não deu certo. Custava eles fazerem umas entradas de ar aqui nas paredes, não é não? Aí deixava nem sobrar um. Com a deliche de ali embaixo, você não respira, né? Olha o que a gente tem que comprar. Não fazia, né? Olha o que a gente tem que comprar. E olha, pensa no bichinho potente. Sopra bem. A Mari tem que prestar o preço, né Mari? Eu falei que ia prestar pra ela. Eu tenho um que eu tapetei o pezinho de peça, sabe? O grudo novo, ouvido? Você coloca aqui, ó. Olha lá. Mas sopra a noite, então. Mostra isso, camarão. Mostra isso. A gente tem que desligar, ele tem gosto que a gente não aguenta. Isso aí é o povo da Bahia que inventa essa moda. E foi lá no Nordeste mesmo que a gente comprou. A outra, a outra, a outra, a outra, a outra, 70, né? Olha, baratinho. Olha, peguei 40 no meu. Liga aí pra Sheila ver a porta. E liga no acendedor, né? 24 aqui, ó. Olha só a potência com barulho. Olha lá. Ó, ainda gira ainda. Cadê? Eu tenho que dar esse meu ônibus. Olha, olha de casa. Não, pra quem tem beliche aqui. Aí você coloca no volante. Coloca quando você quiser. É bom, não precisa apurar. Sheila, não precisa tirar beliche mais. Desculpa, mentirou, amor. Não, eu vou tirar beliche. Não, mas essa beliche incomoda muito. A beliche incomoda? Incomoda. Até pra você se envolver dentro do caminho. E aí? Do you know what that sounds like? E aí 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 É assim sempre feio, né? Mas o tamanho já sai da fábrica, né? Porque a SVD faz o transporte, né? Carrião zero. E aí aqueles clientes que vêm de fora, que vêm buscar, eles já vêm buscar aqui, que já vêm no acessório. Tem muitos lugares lá pra cima que até tem o acessório, mas não tem a mão de obra que eles queiram. A mão de obra boa, que a gente quer o capricho. Assim, eu ouvi dizer ao motorista que eles dizem ali, né? Não, a gente vêm de longe, vou fazer aqui pela qualidade da mão de obra. Mas o envelope do painel é... Quem inventou é massa demais. Eu acho lindo o caminhão de longe, aparecendo lá. Tem aquele nome ali, sei lá, e... É fio. É lindo. Quer ver os bancos como é que ficou? De agora. Tá lindo? De agora. E aí vamos ver, né, Brasil, o que que vai acontecer? Vai com a gente. O combinado é esse, eu não aceito outra coisa. Deixa eu ver. Vamos dormir, eu já agarradinho ali naquele caminhão. Você escolhe o vermelho, o rolo... Ela vai dormir no pérola. O preto... Não é meu pérola, do Bolsonaro? Bolsonaro? Que praga! Bolsonaro? Errou. Ó, tem voo às oito. Eu vou ir, né, querida? Que se eu fui pobre, minha querida? Eu me esqueci do dia do caminhão que eu faço voo que tomou meu caminhão. Ha, 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 ha. Só para resolvê-los. Então, lógico que o cara da Scamball já vai conseguir um voo para minhas vozes. Vou me pandear, né, Fih, ó. Porque minhas malas tudo ali. Rapidinho eu tô lá, amanhã cedinho eu tô lá no Scamball. 10 minutos do avião. 10 minutos do avião. Hã? Do avião é 10 minutos. Rapaz! Tô falando. Rapaz, é uma hora, olha lá. Será? É uma hora. 10 minutos, não. Campinas? Ah. Ele é um aeroporto gigantesco. Caminha cinco quilômetros dentro, não chega em lugar nenhum. 10 minutos, você quer que eu cheguei a atravessar do lado? Então, Diego, então, a gente vai estar aqui em Curitiba, no aeroporto, aqui. Eu já mandei a minha pessoa, me mandando, então, né, para adiantar. É isso aí, não vai, não. Mas, ó, vamos combinar. Já amanhã eu vou lá, né? E aí você vai de avião e eu e a Marocca vamos no bagageiro. Não dá. Excesso de bagagem. Você é muito gordo. Nossa! É. Quantos quinhentos tem? Cinquenta e nove? Sim. Então, vamos fazer assim. Uma primeira classe. Uma primeira classe. Sábado. Já tem até o pessoal da Escanval, que vai para São Paulo, atrás e coisa. Já vai cruzar. Eles vão me levar lá no dentista. E daí nós já temos que contar. Onde você tiver, vamos ver. E daí já estamos com isso. Sem semana, né, amiga? Né? Tenho. Hã? Faltando. Hum! 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 E eu quero também ele levar lá na Lúcia Anzinha, porque temos, temos que ir lá na Lúcia Anzinha, senão eu não vou ficar com esse outro. Mas, mesmo com esse dois domingo, a gente arruma uma carga em São Paulo, que a gente vai arrumar a segunda segunda. A segunda ainda tá com vocês. Quem que inventou isso daí? Quem que inventou? Segunda-feira de São Paulo. Ah, é? A gente não falou, ele vai estar gravando pra segunda não. Segunda-feira de São Paulo. Mas, ó, esse do conjunto, se não der pra a gente ir, eu sei dizer a você um dinheiro. Oi, Diego. Oi. Estou te mandando já, Zá. Tá bom, beijo. Esse é meu Zá, mas você deve aqui no YouTube. Diga tchau, Brasil. Zá! Agora nós vamos focar aqui e vão rodar meus dados pessoais. Tchau, Brasil.